Qual é o pior ditador da história? A Hitler e Stalin, Mao Tse-tung e Pol Pot. Essa é a sequência? Por que o Hitler perdeu a guerra? Hã? Por que o Hitler perdeu a guerra? Megalomania, né? Quase ganhou, hein? Quase ganhou. Podia ter ganho a guerra se ele não fosse teimoso. Não estou defendendo que ele tinha que ganhar. Claro que não, né? Era melhor que o Hitler nunca tivesse feito nada na vida. Mas a Alemanha podia ter ganho a guerra se não fosse teimosia dele, Hitler. Megalomania e teimosia. Em que ponto? Em vários pontos, né? Invadiu a Polônia? Invadiu a União Soviética, que foi um deles. Mas mesmo... Essa foi a pior delas, a Megalomania. Se ele tivesse mantido... Porque ele fez acordo com o Stalin, né? Eles tinham repartido. Isso aí ninguém fala, né? Eles repartiram a Europa Oriental. Teve o tratado de Ruben... O Stalin era bom de repartir, né, cara? Porque primeiro repartiu com o Hitler, depois repartiu com o Kennedy, de relatorar com a galera. É, não é bom. Ele foi, metade para mim, metade para vocês. E o Hitler, Megalomania, que invadiu. Mas a Alemanha podia. A Alemanha faltou petróleo. Se a Alemanha tivesse mais petróleo, a guerra teria sido mais prolongada. O Hitler era muito mais teimoso em extratérsia. Se ele tivesse dado mais liberdade por generais, as coisas teriam sido diferentes. Ele não orientou a indústria bélica alemã no rumo certo. Cismou com coisas que não davam certo. Por exemplo, navio. A Alemanha não era boa em construção de navio. A Alemanha era boa em submarino. O Donats, que era o almirante de submarino, pediu para o Hitler e a Alemanha tinham condições de construir 300 submarinos. Com 300 submarinos, tinham cercado a Grã-Bretanha e forçado a Inglaterra a fazer a paz. Só que o Hitler se esmou com marinha de superfície. Construiu um monstro trengo, chamado Bismarck, que a Inglaterra fundou. Então ele era meio teimoso em muitas áreas. Ainda bem, né? Ele perdeu a guerra. Mas ele, sim. Ele é um nome mais imediato, com razão, um genocida, um assassino brutal. Outro, Stalin. O Lando totalmente impiedoso, um criminoso, um genocida. Mau de Setung, o maior genocida da história da humanidade. Nas mãos dele corre muito sangue lá. Ele matou. Não ele lá, enforcou o chinês, né? Mas pelas políticas desastrosas dele, morreram mais de 40 milhões de chineses. Tanto no grande salto para frente, quanto na revolução cultural, né? Como é que você vê hoje a China? O modelo de governo da China? O modelo foi construído pelo Deng Xiaoping, né? Mas tem o dedo dos Estados Unidos nessa história, né? Porque os Estados Unidos não reconheciam a China como nisso. Reconheciam a Taiwan. E aí uma política do Henry Kissinger com o Nixon. O Nixon era o presidente. Henry Kissinger, secretário de Estado. Mais um Rockefeller, né? Mas era o Nelson, era o David Rockefeller. Acho que era o David Rockefeller. O David Rockefeller e o Kissinger ficaram obcecados com a China e propuseram para o Nixon abrir mercado com a China e fazer um acordo com a China em detrimento de Taiwan. E o Nixon aceitou. O Nixon visitou a China. Fez a ONU trocar a cadeira de Taiwan para a China. E lá já começaram alguns investimentos, ainda na época do Mao Tse Tung. Só que aí a coisa aumentou com o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping sucedeu ao Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung morreu em 1976 e o Deng Xiaoping, depois de uma luta pelo poder, assumiu em 78. Deng Xiaoping tinha sofrido muito com fome e perseguição. Então ele idealizou uma China com regime fechado e abertura de mercado. Aí com aquela mão de obra baratíssima e os acordos já assinados com os Estados Unidos, as empresas entraram, foram lá nadar de braçada na China. Os Estados Unidos é que fez a China, né? Pois é lógico que a China aprendeu a fazer carro com os americanos, aprendeu a fazer computador, mas inicialmente o impulso foi os Estados Unidos e depois o Japão também. O Japão também tem até hoje muita planta lá na China, né? Para vocês que precisam aprender um pouco de história, por favor. Assistam várias vezes aqui, porque é muita informação para mim, eu já fico... É bastante informação. Marcelo, eu queria que tu indicasse para nós três filmes. Filme ou documentário? Filme ou documentário que retrata e depois a gente coloca na tela aí o... O Fabião coloca na tela... Três filmes da Globoplay. Isso é mais de jeito nenhum. Três filmes que praticam documentários que retratam e as pessoas podem aprender bastante sobre história. Nós temos aqui uma youtuber que ela adora falar três coisas, três restaurantes, três camisas mais bonitas da Sérgio K. Três cabelos mais bonitas. Três lugares incríveis para comer na Vila Olímpia com menos de cem reais. É tanta informação, eu sei que a galera sente, mas assim, três documentários de filmes que tu acha que retratam fidedignamente uma parte da história que as pessoas podem aprender bastante. Então, vamos começar pelo lado oposto. A maioria dos documentários de filmes são ruins, principalmente filmes. É um pior que o outro. É raro ter um filme bom de história que seja fiel, né? Então, é muito raro. Então, é desse contexto que a gente tem que começar. De que eu me lembro aí de pra filme, que é bom, vale a pena, é a Dunkerque. Muito bom, achei bem fiel. É 1917, bem interessante, filme bacana. É Will Bolt, um filme dos anos, filme da década de 1980, alemão, que é dos submarinos alemães sobre a ótica alemã. Fantástico o filme de guerra, né? E de documentário, a Netflix tem um documentário da Segunda Guerra impressionante. Não é o novo, né? Eles lançaram o novo aí. É, teve um de Segunda Guerra em cores agora. Segunda Guerra em cores, esse que é o bom. O segundo, o segundo eu não vi. Os caras usaram inteligência artificial pra refazer as imagens que tinha de câmeras antigas. O primeiro é impressionante. E as imagens parece que são gravadas hoje, da Segunda Guerra. Não, é impressionante. Caralho. E depois eles contrataram gente séria mesmo, gente que escreveu livro. Não é o cara que acha que... O cara escreveu um artigo e vai lá, entrevista. O que você acha? Não, tinha cara lá que era doutor de gente boa mesmo, dando entrevista. Então, é um documentário de primeira. Eles pegaram, inclusive, teve um cineasta americano que fazia Far West, tem um sobrenome Ford, John Ford. O John Ford chegou a fazer filmagens da guerra, né? E a Netflix pegou várias cenas dele. Então, é fantástico. O melhor documentário que eu já vi sobre a Segunda Guerra é esse da Netflix. Mas é o primeiro. Ele lançaram um agora e eu não o vi. Mas é esse daí que você tá falando, né? Segunda Guerra em cores. E o Brasil? E do Brasil? Não, do Brasil não tem nada. Pelo menos que eu não me lembre, assim... Olha, o Brasil, pra mim, tinha coisa assim, tá difícil. De história, assim, não me lembro nada, sinceramente. Livros? Não, livro tem um monte. Tem muitos bons, claro. A lista é grande. Mas, assim, de filme documentário brasileiro... Cita um livro só, então, pra gente finalizar. É qualquer livro de história que tu acha que... É que tem que ser de tema, né? Porque senão fica muito... Mas tem sempre o melhor. Tem sempre uma... Não, mas é temática, né? Se for Segunda Guerra, o Willian Shearer. Se for Sobre China, de Cotter. Ele mora em Hong Kong. É o melhor estudante sobre China. Relata lá todos os crimes do mal de Setung. Livro fantástico. Sobre Cuba, tem o livro do Guarda-Costa, do Fidel Castro. Esqueci o nome dele. É um livro excelente. Que mostra lá o que que era realmente, quem que era o Fidel Castro. E sobre o regime militar no Brasil? Regime militar tem a série de livros, né? Do Hélio Gaspari. E também um que eu citei aqui, que é do Silvio Frota. Ideais Traídos. E pra você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros. O primeiro é esse aqui, do Daniel Mornet, Os Intelectuais da Revolução Francesa. Então, nele, o autor aborda sobre as ideias iluministas que foram uma das principais causas da Revolução Francesa. Então, ele vai abordar sobre o pensamento de Voltaire, de Montesquieu, de Derrô, do enciclopedismo, do Rousseau. Etc. Comenta até sobre a Revolução Americana, sobre a independência americana, que influenciou a Revolução Francesa. Então, um livro muito completo, um livro muito citado, por quem estuda a fundo o assunto. Então, um livro imprescindível para se entender, em 1789. O outro livro, Revolução Sanguinária, do Madeleine, esse livro aqui, ele já vai analisar o período revolucionário de 1789 a 1799. Então, ele vai abordar desde o ambiente da França, as vésperas do início da Revolução, até o 18 de Brumário, de Napoleão. E esse autor aí é um dos maiores especialistas franceses sobre justamente a Revolução Francesa e Napoleão. Então, nós estamos diante de um livro que acho que no mercado brasileiro é o melhor livro sobre Revolução Francesa. Ele é extremamente completo, minucioso, como era o estilo da época. O índice é muito bem detalhado. Então, facilita o acesso do aluno, do aprendiz, do leitor, aos temas que ele queira ver com maior profundidade. Então, é um livro que eu acho que é o melhor que está disponível à venda no Brasil. Um livro muito completo, um tijolão de 600 páginas, que vale muito a pena ler. E, se você adquirir esse nosso combo, você vai ganhar um curso completo sobre a história da França como bônus especial. Então, não perca essa oportunidade. E o preço é apenas R$ 169,00, ou 12 vezes de R$ 16,90, para ganhar esses dois tijolos, vamos dizer assim, porque são livros extremamente robustos e completos. E ainda mais o curso de história da França. É simplesmente imperdível. Por esse preço, não existe no mercado, por esse preço, livros dessa qualidade. Isso aí não tem. A pessoa pode pagar mais barato, mas são aqueles livros de divulgação, só falam generalidade. O problema muito dos livros de divulgação no Brasil é que eles só falam generalidade, só mostram o óbvio, falam coisas que todo mundo já sabe. Agora, livros profundos como esse, que avançam muito além do nível verniz do nosso mercado editorial, você não se encontra por esse preço, mas de jeito nenhum. Então, não perca essa oportunidade e adquira logo o conto. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo um episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.